Realizávamos um policiamento aqui nas imediações do Hospital Santa Rosália quando deparamos com um veículo vindo em alta velocidade inclusive ele até subiu na calçada aqui nessa localidade mesmo e quando fomos perceber era uma mulher pedindo socorro de imediato nós conseguimos abrir a porta e vimos que ela estava em trabalho de parto foi quando nós conseguimos uma maca de uma ambulância que estava aqui próximo e ao retirar do veículo e colocá-la na maca verificamos que estava ali acontecendo um parto naquele momento a criança já estava indo, vindo ao mundo na verdade e foi possível aferir também que ela estava sendo asfixiada pelo pescoço e foi um momento de desespero, de preocupação tendo em vista que não é comum somente para a nossa equipe foi a primeira vez que nos deparamos com uma situação desse tipo e aí a Cabloara deu início a manobra para tentar retirar dali a criança que aparentemente estava sendo asfixiada a partir daí eu fiz contato no setor de emergência tendo em vista que o professor da maternidade estava um pouco longe e conseguimos duas profissionais de saúde que auxiliou nos trabalhos junto da polícia militar e foi realizado o parto o jovem Emanuel, bastante apressado veio ao mundo, inclusive com dificuldade de respirar porém após a animação, a massagem que foi feita pela policial militar e pela funcionária do hospital ele chorou e aí foi levado aos cuidados da maternidade na verdade a mãe estava sentindo muita dor a gente via a aflição da mãe a qual estava desesperada com a criança nascendo dentro do carro e o pai também com todo aquele desespero querendo ajuda e a dificuldade naquele momento foi tirá-la do carro e trazer o apoio das profissionais de saúde tem em vista que nós conseguimos tirar duas profissionais que estavam em saúde de emergência e a maternidade a gente sabe que é um pouco distante aqui da entrada do hospital e aí foi preciso essa primeira intervenção da polícia militar onde a Cabo Luara começou a fazer algumas manobras para conseguir iniciar o parto que foi concluído com o apoio das duas profissionais das duas enfermeiras que compareceram e graças a Deus foi efetiva e positiva com uma criança salva e que está tudo bem com ela Isso mostra também o preparo das equipes policiais para atendimento a situações de urgência e emergência além do trabalho policial que é feito preventivo também Sim, é um fato inusitado eu confesso que no meu caso e também da minha colega nós nunca tivemos um acontecimento dessa magnitude porém graças a frieza e tranquilidade somente da Cabo Luara foi possível dar os primeiros realizar os primeiros tratamentos a primeira manobra e graças a Deus a criança veio ao mundo com muita pressa mas sem nenhuma sequela e está muito bem conforme já fizemos contato com os pais e eles nos informaram Marcaram visita já para visitar o jovem Emanuel? Sim, já estamos marcando já estamos em contato com a família queremos visitar o Emanuel que tem a sua vida marcada junto com a nossa como um momento de muita alegria e satisfação que foi poder fazer parte do seu nascimento e até a próxima